E os deputados estaduais estão correndo o risco de ficar sem as famosas emendas parlamentares. É que o governo do Estado está questionando na Justiça a obrigação do Executivo de garantir que 1% do orçamento seja utilizado exclusivamente para que os 24 deputados indiquem obras nos seus redutos eleitorais. E este é mais um presente de grego que foi herdado pelo atual governo. 1% do orçamento do ano que vem, por exemplo, daria um total de 160 milhões de reais. Sendo assim, cada parlamentar teria direito a uma emenda de 6 milhões e meio de reais. E eles fizeram uma outra amarração ou armação. O orçamento é impositivo. O governo do Estado é obrigado a pagar as emendas que forem apresentadas pelos deputados. Se não fizer isso, o Executivo estaria cometendo crime de responsabilidade. Mas ainda tem um outro problema. Nestas emendas, os parlamentares não indicavam, até pouco tempo atrás, apenas o município e a obra que seria executada. O que sempre se falou é que a prática adotada era de indicar também a empreiteira, num joguinho combinado com os prefeitos. A chiadeira já começou, inclusive de gente muito próxima do Palácio Paiaguas. Se a mesa diretora da Assembleia está devolvendo dinheiro para o governo do Estado porque não consegue gastar tudo o que recebe, não tem sentido exigir mais 160 milhões de reais do orçamento. Mas uma velha raposa política de Mato Grosso foi quem melhor definiu essa história, ao dizer que sem essa tal emenda não tem a famosa merenda.